Boa noite. Em menos de 30 dias do fim das eleições municipais para prefeito, vice e 21 vereadores, o pleito de 2024 em governador Valadares volta ao noticiário. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais deferiu pela inclusão dos votos recebidos pelo candidato a vereador Ricardo Pedrosa do Avante na contagem oficial das eleições. O processo alterou a quantidade de cadeiras que um partido ou coligação conquistou na Câmara Municipal. O coeficiente de legenda implicou na troca de posição de um suplente para eleito. O repórter Sávio Scarabelli, ao vivo, tem os detalhes para a gente desse assunto. Sávio, boa noite. Eu sei que você passou o fim de tarde aí no cartório eleitoral de governador Valadares, onde você está em frente neste momento. Boa noite, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Isso mesmo. O reprocessamento dos votos para vereadores de governador Valadares foi realizado no final da tarde de hoje no cartório eleitoral da cidade. O trabalho foi conduzido pelo chefe do cartório eleitoral na zona 118, Leonardo Rocha, e supervisionado pelo juiz eleitoral Cláudio Alves de Souza. Representantes de partidos políticos também estiveram presentes acompanhando os trabalhos. Com o novo resultado, houve uma pequena alteração na composição de vereadores que estarão na Câmara Municipal de Valadares a partir de 2025. Betão do Porto, do União Brasil, que teve 1.346 votos, agora passou a ser considerado eleito. Ele vai ocupar a vaga que antes seria ocupada por GG do Povo, do Democracia Cristã, que obteve 1.274 votos e agora passa a configurar como o primeiro suplente do partido dele. O presidente do Democracia Cristã estava presente durante o reprocessamento dos votos, eu conversei com ele, e ele disse que o partido vai recorrer dessa decisão judicial para tentar reaver essa cadeira na Câmara Municipal em 2025. E com esse novo resultado das eleições para vereadores em governador Valadares, Saulo, a gente tem então uma nova formação dos 21 vereadores que estarão na Câmara a partir de 2025. Os eleitos para a Câmara de Valadares a partir de janeiro do ano que vem são, portanto, Ron Cali da Farmácia, do PRD, Alê Ferraz, do Novo, Cátia do Betinho Detetive, do PSDB, Vaguinho do Democracia Cristã, Jefferson Madureira, do Republicanos, Jacques Keller, do PMB, Jamir Kalili, do PP, Will Sirley, do PL, também Valdivino Lima, do Avante, Sandra Perpétuo, do PT, Igor Eric, do Mobiliza, Ulisses Gomes, do Republicanos, Ademar, do Turmalina, do MDB, Geisa Luana, do PP, Igor Costa, do União Brasil, Amaral, do Povo do Avante, também Dandam Cesário, do União Brasil, Betão do Porto, agora eleito também pela União Brasil, Lei do Mãe de Deus, do PMB, Fernanda Brás, do Democracia Cristã, e Gilsa Santos, do PT. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio, obrigado pela sua participação por enquanto, a gente conversa ainda nessa edição, daqui a pouquinho, 7 horas em ponto.